Uma arquiteta e urbanista que se dedica a satisfazer cada detalhe dos pedidos feitos pelos seus clientes. Conheça agora a Juliana Monte Calvo. A arquiteta e urbanista Juliana Monte Calvo descobriu sua vocação pela arquitetura ainda criança, pois sempre gostou de desenhar. Após trabalhar algum tempo com o irmão, que tem uma construtora, Juliana se formou e desde então vem se apaixonando cada vez mais pela profissão. Desde o início, essa parte artística já me levou em busca da arquitetura. Ao passar dos anos, esse conhecimento foi aflorando uma paixão que eu já tinha. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma base para poder seguir em frente e seguir sempre em busca de mais conhecimento e mais formas de poder atender os clientes. Juliana faz projetos residenciais, comerciais e industriais e toda a parte de paisagismo, urbanismo e design. O comprometimento é do início ao fim do projeto. Aliás, a arquiteta faz questão de cuidar de cada um deles como se fosse para ela mesma, pois sabe que está realizando sonhos. Poder satisfazer o cliente que veio até, que me buscou para poder realizar esse sonho para ele, com certeza é uma realização, pois a satisfação de buscar o conforto para o cliente do projeto dele, do começo ao fim, tanto do projeto arquitetônico até a parte da construção, entregando a residência pronta para o cliente é a principal preocupação. Estar sempre em busca do novo também faz parte do dia a dia de Juliana, que nos conta que nos dias de hoje há sempre novos produtos e tecnologias, seja na variedade de revestimentos, materiais ou decoração. A preocupação com o meio ambiente também é importante. Especializada em construções rústicas, ela busca alternativas ecológicas para os seus projetos. Tudo aquilo que envolve a construção deve ser pensado nessa parte ecológica, então, ainda mais hoje, com tanta tecnologia que temos no mercado, variedade de materiais, sempre deve ser pensado por esse lado. E para todo projeto é realizada uma maquete. Assim, o cliente tem uma melhor visualização da obra que será construída. A mão de obra é toda especializada, o que garante a qualidade de todo o processo da construção. Além, é claro, de estar sempre atualizada e em busca do que é melhor. Sempre que um cliente vem em busca de um novo projeto, existem muitas dúvidas sobre quem vai construir, sobre quem vai fazer parte dessa construção do sonho deles. Então, eu já trabalho como mão de obra especializada, já tenho parceiros que sempre trabalham comigo, parceiros de confiança, de qualidade, para sempre estar atendendo aquilo que for solicitado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti